Fala família, tudo bom? Como não falar dessas motos maravilhosas, né? Esse mundo custom, esse mundo maravilhoso que eu retornei e eu fico muito feliz aqui de dizer pra vocês, voltei. Hoje eu tenho uma moto custom de novo e eu tô muito feliz de ter voltado pra esse mundo que eu abandonei há uns 10 anos. Em 2009 eu tive, eu tinha, né, passei uns 3 anos com uma Suzuki Intruder VS800 que vocês estão vendo aí na foto, eu com cara de garotão aí com meus 30 anos e era 1996 esse modelo aí, essa moto, 1996 uma moto espetacular, galera uma moto que me arrependi muito de ter feito uma troca eu fiz uma troca com um grande amigo e eu peguei uma moto esportiva e tive boas experiências com essa moto esportiva gostei muito, a moto era impecável essa troca, eu fiz uma boa troca em relação a valor, né? porque a moto era muito nova mas em relação ao meu sentimento, assim, de moto mesmo de ter feito uma troca errada, assim, do modelo de moto eu troquei uma moto custom que me dava muito conforto me dava pouca dor de cabeça mas era, a gente vai falar aqui nesse vídeo o porquê de moto custom, né? qual a realidade de quem tem moto custom mas, no final das contas, eu me arrependi bastante repito, não pela moto que eu troquei a moto que eu troquei foi uma GSX-R 1100W também, acho que era 96, 97, algo assim era impecável também essa que vocês estão vendo aí na foto e troquei com um grande amigo meu de Natal e... enfim me arrependi, tá? me arrependi, essa moto, essa intruder e aí, desde então, eu não consegui voltar pro mundo custom porque eu queria ter uma moto de cada estilo, né? eu queria fazer essa... realizar esse sonho de ter uma moto esportiva de ter uma trail, ou big trail de ter uma naked mas acabou que... eu tive outras experiências aí o canal surgiu e eu tenho que... eu ainda vou realizar esse sonho de voltar ter uma esportiva e aí, por que isso, galera? porque eu fiz o caminho inverso agora agora, em 2019 eu peguei a bandidinha e troquei por uma Harley Davidson fiz um caminho inverso, né? lá em 2009 eu tinha trocado a intruder a VS 800 por uma... uma moto esportiva e agora eu fiz o inverso peguei a bandidinha e troquei por uma... é... heritage soft tail classic ano 2008 e foi uma troca muito boa é... a moto tá impecável eu vou mostrar fotos aí pra vocês em breve vou apresentar a moto pra vocês vou fazer a apresentação é... oficial e vocês vão gostar muito dessas experiências vocês já viram alguns vídeos, né? antes de eu... de eu ter o problema no pé e aí eu tô aqui no estaleiro ainda aguardando o pé melhorar pra poder voltar a um board vocês viram aí alguns vídeos que eu fiz mas acabei não apresentando a Brutus pra você que é... pra vocês que é a... a minha... Harley Davidson e galera, é o seguinte é... esse mundo custom é... é muito legal quem bebe dessa água um dia vai... se um dia quiser sair mas um dia volta e fica com aquela coisa do mundo custom da cultura custom enraizada eu fiz um vídeo alguns meses atrás com os meus queridíssimos amigos do... é um grupo, né? que a gente tem um grupo dos Tranqueira e... fiz um... tá aqui o vídeo assistam esse vídeo é uma aula, tá? de cultura custom são os meus amigos e... eu queria muito que vocês assistissem esse vídeo porque a galera fala de cultura custom fala de mercado e eu já fiz vários vídeos também falando da... da... da dificuldade que a gente tá tendo hoje de ter motos novas, né? Custom é... acessíveis porque hoje a gente tem muita moto cara custom, né? você tem moto aí da Triumph você tem moto é... da Harley Davidson hoje as motos custom digamos assim é... vintage mais próxima as cruisers, né? a gente chama de custom ou cruisers, né? são as Royal Enfield né? as Royal Enfield são mais acessíveis mas não tem a mesma pegada de uma moto custom mesmo então muita gente acaba tendo que voltar é... pegar motos mais antigas 2000, 2002, 2008 até dos anos 90 pra poder ter acesso a essas motos porque o valor tá mais acessível hoje uma Harley Davidson é... no mínimo 30 mil reais uma Harley sem ser de entrada, né? sem ser uma 883 que é excelente também hoje uma 883 você acha aí por menos de 20... 30 mil reais, né? você acha aí 25 mil reais uma 883 uma Iron né? da Harley Davidson é... mas aí é uma outra pegada é acesso é... e eu recomendo que vocês também assistam o canal do meu querido Jeff Biancolini beijo Jeff e ele tem uma 883 e ele fala ele dá vários exemplos aí de viagem e tal mas vamos lá vamos falar da realidade que é o propósito desse vídeo aqui a realidade de quem tem uma moto custom eu assisti um canal que eu gosto muito e também vou indicar pra vocês que é o Old Bones do Matheus eu sou fã desse canal assisto sou assido gosto muito do trabalho do Matheus assistam se inscrevam no canal Old Bones assim como também assistam o canal do Jeff e se inscrevam lá também o Jeff é um cara espetacular e fala muito dessa da cultura custom ele tá com essa 883 e é legal porque a 883 é a moto mais acessível da Harley mas vamos lá voltando pro Old Bones do Matheus ele tem uma miragem 250 e ele fala muito de moto custom de moto custom de baixa cilindrada vamos chamar de média cilindrada de baixa não de média porque ele tem a miragem ele conta muita coisa o próprio Jeff Biancolini ele foi um dos primeiros youtubers aqui no Brasil a falar muito de miragem porque ele teve uma miragem então ele tem muito conhecimento expertise massa de miragem 250 o Chandler do canal Bora Rodar também tem muita galera boa aí meus parceiros mas o Old Bones o canal Old Bones do Matheus ele fez um vídeo eu vou tentar achar e botar aqui falando de moto custom então eu me inspirei nesse vídeo e aí Matheus eu vou pedir licença aqui mas dando crédito a você me inspirei no seu vídeo pra fazer um vídeo também falando de moto custom falando das minhas experiências tá e assim galera moto custom assista um vídeo do Matheus lá no Old Bones ele dá muitos exemplos que eu também vou citar aqui tá e ele pontua muito bem todos os pontos positivos e pontos negativos então assista esse vídeo e logo depois vá lá no canal Old Bones assista esse vídeo que eu coloquei tá e assista mesmo porque vocês vão ter mais informações você que quer voltar pro mundo custom ou você quer entrar no mundo custom de motos custom cruiser assista esses vídeos tá e tem um ponto positivo tem um ponto e tem muito ponto negativo e aí o seguinte galera quem compra moto custom compra por impulso na minha na minha ao meu ver compra por impulso e por amor não é uma compra racional moto custom não é compra racional por quê? porque elas consomem mais elas são mais pesadas aí eu tô falando já ponto negativo tá consomem mais são mais pesadas manutenção é muito mais cara mas é muito mais cara difícil achar mão de obra especializada um cara que saiba mexer bem em moto custom tá uma oficina mecânica que trate bem sua moto por quê? eu vou chegar eu vou detalhar agora moto custom tem muitas muitos detalhes né são cromados são peças em detalhe são motos eu não digo que são motos delicadas mas são motos que tem o perfil de um acabamento um design então muito cromo muito detalhe claro que tem as bandidonas né que tem preto fosco que agora a galera tá tá muito tá tendo uma cultura custom aí com a galera deixando a moto mais bandida né com menos cromado mas vamos falar também dessas motos é como a brutus que é a moto mais mais é frisinhada né como diz o Marcelo Tonela é uma moto é frisinhada cheia de cromo cheia de detalhezinha muita frescalhada e que como a gente como proprietário quer que o mecânico ele tenha cuidado com os parafusos que não que dê o torque certo o torqueamento certo do parafuso que não detone o cromado então tem que ter uma mão de obra especializada pra poder cuidar dessas motocicletas né e moto custom é assim muito cara a mão de obra tá manutenção também muito cara aí você tem consumo de pneu você tem consumo de combustível que eu já falei e é uma moto que pra se manter é caro pra ter aquisição também é cara porque se você quer comprar uma moto nova é muito caro tá eu tô falando de moto de alta cilindrada se você quer ter uma moto de alta cilindrada mais acessível então você vai ter que pegar a mais antiga moto com 10 15 anos de uso né então aí você tem que colocar na ponta do lápis também os valores de manutenção que não são baratos porque mesmo quando você compra uma moto é usada mais antiga você tem que entender que é uma moto que vai que requer manutenção preventiva moto custom é toda moto claro vai precisar de manutenção preventiva e pelo fato da manutenção da custom ser mais cara é você tem que abrir o olho quando você vai comprar uma moto mais antiga né pra você ter um acesso e aí vamos dar um exemplo aqui antes de falar dos pontos positivos é se você quiser hoje pegar uma Yamaha uma XVS 650 Dragstar que é a minha favorita você vai pagar em torno entre 15 a 19 mil reais vai depender dos acessórios do estado de conservação da moto do ano da moto tá mas vale muito a pena é uma moto durável é uma moto muito boa eu gosto muito do perfil da Dragstar tem a Shadow 600 também da Honda que eu gosto também muito muito legal ela acaba sendo uma moto até mais acessível porque as peças são mais em conta ela é transmissão por corrente que eu não acho tão legal mas isso não tira o brilho da moto dá pra você fazer muita adaptação na moto alguns anos alguns modelos de alguns anos que eu não me lembro se é 2000 a 2002 tem uma coisa meio chata aí no sincronizador que é um cabo sincronizador do carburador coisa meio chata pra regular e aí tem a questão da manutenção tem que ter uma mão de obra especializada o cara tem que saber regular esse cabo sincronizador algumas a maioria das motos da Suzuki tem esse cabo sincronizador aí você tem aí a moto do motoca 071 Maralder né 800 a Intruder 1400 a Intruder 800 que eu tive a Intruder 1500 LC1500 galera é um fuscão é uma moto incrível eu quase eu vou contar uma história pra vocês antes de ter a bandidona a bandidona 1200 que foi rifada é eu tava pensando em pegar uma LC1500 e aí coloquei na ponta do lápis né poxa tava um preço muito muito parecido né mas eu tive que ir pra bandidona mesmo porque por incrível que pareça uma moto 4 cilindros a manutenção sai mais em conta do que uma LC1500 é caro pra caramba até porque como eu falei aqueles cromos todos aqueles acessórios acessório de moto custom é muito caro é muito caro galera e você coloca aqueles acessórios todos no final quando você vai vender você não consegue vender pelo preço que você quer né porque o acessório não vale tanto assim o acessório vale pra você mas pra quem quer comprar não vale então eu optei pela bandidona e a LC1500 também uma moto incrível enfim aí você tem várias você tem a Shadow 750 que já tem a carburada meu querido soltaço do canal soltaço tem uma carburada a Shadow 750 maravilhosa tem a Shadow 750 injetada também e aí galera você tem uma série de motos mais antigas né que já saíram de linha que que são acessíveis eu não não falo muito da Vulcan 650 da Kawasaki que é uma moto atual tá pessoal muitos inscritos só poxa não se esquece de falar da Vulcan 650 é uma moto muito boa tá inclusive minha querida Silvia que postou um vídeo aqui no desafio do inscrito ela tem uma Vulcan 650 o Gus Durazo do canal Scap na Cidade fez um teste também acessem todos esses canais tá infelizmente não dá botar card de todos porque o YouTube não permite mas vamos lá o Gus Durazo do canal Scap na Cidade ele pegou uma ficou um tempo com uma Vulcan 650 testando a Kawasaki liberou pra ele então ele tem ele deu muitas opiniões positivas então assistam também os vídeos do Gus Durazo lá do Scap na Cidade então a gente hoje não tá tão bem servido eu não digo por qualidade mas por quantidade nós não temos tantas opções de moto custom no mercado isso é uma pena eu acho que todo mundo também tava esperando a Rebel né com o motor aí da família 500 da Honda não vem agora acho difícil tá posso queimar minha língua porque acho que não vem eu não vi nenhuma nota saindo aí da Honda patenteando um modelo aqui no Brasil não fizeram isso havia uma expectativa muito grande da comunidade dos motociclistas e dos amantes e dos amantes de custom pra que essa Rebel viesse pra cá ia vender bem se a Honda botasse um preço legal ia vender muito bem uma moto bicilíndrica e aí sai um pouco do perfil que a galera gosta que é tipo da Vulcan que é bicilíndrico em linha e a Rebel também seria um bicilíndrico em linha não em V mas isso não importa a moto é também maravilhosa mas vamos lá pontos positivos de uma moto custom e aí só mais um ponto negativo de uma moto custom ela não faz curva por isso que eu chamo de jaca o ponto positivo você tem aí uma você pode fazer a moto do seu jeito por isso que a gente chama a moto custom é customizável você pode customizar você pode deixar do jeito que você quiser você pode dar sua cara a moto você pode deixar ela mais é frisinhada como a Brutus que eu não vou mexer ela já veio é frisinhada aí já veio desse jeito toda frisinhada toda frescada vou deixar ela assim é ou você pode é depenar a moto tirar tudo deixar ela com cara de bandida botar um seca-sovaco é deixar ela com toda preto fosco e deixar ela bem com cara de bandida então isso é o legal da moto custom ela não é uma compra racional né porque você vê todos os pontos negativos de alto consumo alto preço de peças alto preço de manutenção então quem tem moto custom tem porque ama esse troço e você rodar numa moto outra coisa é uma característica legal e aí ponto positivo alto torque né você não tem velocidade final e aí eu não coloquei como ponto negativo não ter velocidade final porque eu não acho velocidade final ponto positivo eu gosto de torque então ponto positivo pra moto custom é torque então a moto que você é 50 por hora você tá rodando de boa a moto tá lá você tá curtindo o passeio uma viagem de moto custom eu já fiz algumas viagens com a minha intruder com parabrisa bolha galera maravilhoso uma delícia você curte a paisagem você realmente de moto custom é diferente de uma moto esportiva já viajei também de moto esportiva e olha que eu viajei bastante também você fica um pouco mais tenso exatamente pela posição de pilotagem pelo estilo de pilotagem a moto esportiva ela perde velocidade né você não tem como rodar tão devagar assim ela mesma perde velocidade então você fica um pouco tenso um pouco atento a situação da pista e do teu entorno enquanto a moto custom definitivamente quando você viaja com uma moto custom você sente a viagem você curte a viagem você presta atenção você roda de boa você roda em baixa rotação baixa velocidade curtindo tudo a sensação de você viajar na moto custom é mil vezes mais gostosa do que ou numa big trail ou numa numa moto esportiva a big trail ela dá um conforto melhor principalmente pela questão do custo da suspensão ponto negativo outro ponto negativo pra moto custom é que ela não é tão confortável assim quanto muita gente pensa muitas motos custom dependendo do tipo de moto ela tem um custo de suspensão muito ruim na suspensão traseira e dá problema na lombar tá a soft tail classic ela tem é uma das motos mais confortáveis da Harley Davidson então eu digo pra vocês eu peguei aí uma uma fat bob fiz um teste rodei um tempo com a fat bob a diferença é absurda em relação a vibração e e a suspensão traseira da fat bob é muito diferente de uma soft tail classic uma heritage né como essa e o motor é o mesmo é um twin cam twin cam 96 então é o mesmo motor mesma cilindrada igual o motor igual pras duas mas ela tem alguns detalhes que eu vou depois passar pra vocês no vídeo específico de apresentação da brutus então a moto custom acaba alguns modelos na sua maioria acabam não sendo tão confortáveis em viagens longas mas o prazer de você viajar na moto custom é indescritível é só quem faz mesmo e aí eu tô falando muito de moto de alta cilindrada hoje no mercado nós temos aí poucas opções mas temos opções aí de motos custom de baixa cilindrada de acesso pra você que tá começando a gente tem aí a horizon 150 da dafra que é uma moto muito boa eu não não tô recomendando agora nesse momento a compra ó, vai lá compre porque eu assino embaixo não porque a moto não é boa mas é porque eu nunca testei eu nunca aferi a moto mesmo alguns dizem que tem um problema crônico eu não vou dizer se tem se não tem porque eu nunca testei eu nunca testei com toda certeza a moto é boa a moto é linda ela parece uma 883 né, pequena a moto tem um acabamento muito, muito bom a moto é muito bonita em breve vocês verão aí um test ride mas eu tô dependendo da dafra liberar essa moto pra mim se liga aí, dafra mas a moto que hoje as duas motos que eu recomendo muito moto de baixa cilindrada é a intruder 125 que é um espetáculo uma moto da suzuki né, mas fabricada pela raudu só deixando claro tá, é uma moto fabricada pela raudu mas com a bandeira da suzuki é, e é uma moto pau pra toda obra uma moto que aguenta manutenção barata não quebra e é uma moto incrível mas hoje na minha visão a melhor moto o melhor custo-benefício pra quem quer ter uma moto custom de entrada é a Chopper Road 150 né, e agora com essa novidade aí que a gente vai ter aí no Salão Duas Rodas que a Chopper Road vai vir com injeção eletrônica isso vai ser muito legal né, pra alguns que preferem carburada é, não vai ser tão legal tem gente que gosta de moto carburada pelo fato de ser mais fácil de manter mais fácil de limpar mas a injeção eletrônica é evolução e toda evolução é bem-vinda, né vamos evoluir então a Chopper Road agora vem com a injeção eletrônica a partir do Salão Duas Rodas vai vir aí essa novidade que a Raudiu trouxe a Raudiu Brasil trouxe pra cá e é uma moto acessível os preços estão subindo eu não tô gostando nada disso, né a partir hoje é a gente tá em julho de 2019 a moto tá em torno de 8 mil a 8 mil e 500 reais tá muito caro mas mesmo assim é uma moto com um valor custo-benefício muito acessível manutenção barata a moto não quebra isso eu posso dizer porque eu já tive uma já rodei já testei e digo a moto é muito boa tem seus pontos negativos tem sim tá o acabamento dela é um acabamento ok ela tem algumas peças metálicas que se você não tomar cuidado não tiver uma prevenção principalmente se você mora em cidade litorânea você acaba tendo oxidação fácil mas é cuidar tá mas é uma moto muito muito boa que eu tenho recomendado a todos então hoje a gente não tem uma gama tão grande assim de motos é moto zero quilômetro é custom no mercado esse é um problema que eu também falei nesse vídeo aqui porque brasileiro na minha opinião não gosta de moto custom hoje o brasileiro tá preferindo comprar moto big trail trail naked mas eles não infelizmente a gente não tem essa cultura de comprar moto custom nós temos uma grande quantidade de apaixonados assim como eu mas isso as montadoras não enxergam com número suficiente pra poder trazer uma moto custom pra cá de média ou baixa cilindrada ou de alta cilindrada mais acessível como a rebel né então eles não não veem isso tanto que vou dar um exemplo até a cb500r foi tirada de linha né por quê? porque eles viram que essa moto não vende porque quem pensa em pegar uma cb500r que é aquela carenada vai lá e sobe e pega uma 650r né eu acho que é 650r então a galera acaba não pegando essa moto porque quer pegar uma 4 cilindros brasileiro prefere mais 4 cilindros moto trail ou big trail infelizmente aqui no Brasil essa cultura ainda não pegou a cultura de moto custom mas eu quero dizer pra vocês aqui nesse vídeo que eu voltei pra um mundo custom é um mundo que eu tava muito afim de voltar é muito gostoso você rodar de moto custom mesmo tendo alto custo de manutenção vamos falar mais coisas boas né você tem aí uma posição de pilotagem legal pra uso urbano dependendo do tamanho da moto se for uma moto muito grande como essa aqui que eu tenho não dá pra você pegar todo dia o trânsito engarrafamento não dá a moto superaquece esquenta pra caramba outro ponto negativo você vê quanto ponto negativo né a moto esquenta pra caramba Harley Davidson esquenta muito são motos e em sua maioria motos custom em sua maioria são motos refrigeradas a óleo né não são refrigeradas a água né com algumas exceções que por exemplo a Vulcan 650 é refrigerada a água mas em sua grande maioria as motos principalmente as mais antigas são a óleo na refrigeração e esquenta pra caramba inclusive eu tenho uma queimadura aqui na perna que foi fruto de ter queimado a perna lá no motor da intruda 800 mas é isso galera se você quer entrar no mundo da moto custom saiba de uma coisa se você entrar se você beber dessa água você um dia vai voltar né se você quiser abandonar você volta ou fica de vez porque quem teve ou tem moto custom fica apaixonado porque é um troço muito massa a possibilidade de você colocar diversos acessórios de você rodar em baixa rotação sentindo a potência do motor mas sem ter velocidade final o conforto que você tem tanto pra você quanto pro garupa né principalmente em viagens médias curtas médias dependendo da moto também tem moto muito confortável custom né mas são mais caras e também você tem uma gama de acessórios que dão esse conforto a você muita gente aí outra coisa que também é um ponto negativo que eu tô colocando mais ponto negativo é que você não pode ir pra qualquer lugar com a moto custom né se você pega um tipo de terreno vamos lá um terreno com muito não vou falar off-road né mas que não seja rodovia você vai ter dificuldade pra rodar na moto custom com a moto custom tá tem gente aí que eu conheço que já foi pra Oiapoque de Fat Bob tá Marcelo Bahia você é um guerreiro alguns anos atrás ele fez essa viagem saiu daqui de Salvador eu não sei se foi de Salvador de Vitória da Conquista ele foi até Oiapoque ó lá no extremo norte do país de Fat Bob pegou Transamazônica pegou e foi e foi pegou barca botou a moto na barca e foi então esse é um dos exemplos assim de que moto custom realmente vai quando você tem vontade vai mas não é uma moto feita pra isso o que eu quero dizer aqui é o seguinte em resumo se você quer ter moto custom você vai ter mais pontos negativos do que positivos porque ela não é uma compra racional ela é uma compra de paixão de amor mas o prazer que você vai ter em rodar num troço desse é supera todos todos esses pontos negativos eu garanto é apaixonante então se você um dia quiser rodar na moto custom testar uma moto custom é um caminhão pra dirigir porque você não faz curva fechada você tem que fazer curva aberta a galera é muito massa tanto uma moto custom de alta cilindrada que dá essa sensação de de satisfação de prazer e uma moto custom menor de acesso mais fácil como uma chopper uma intruder ou uma uma horizon é legal porque acaba não sendo tão caro assim em comparação a uma moto mais cara pra você colocar um seca suvaco uma plataforma são motos mais divertidas até aí vídeo o vídeo que eu coloquei não sei se vou conseguir colocar mais um card mas o vídeo que eu coloquei da intrudinha safada né que eu fiz aqui a uma das um dos vídeos mais famosos aqui do canal a intrudinha safada que o meu querido amigo Thiago Beto ele fez tudo nessa moto ele botou escapamento aberto botou seca suvaco a moto ficou uma delícia ficou super esperta no trânsito e divertida eu acho uma pena que o mercado brasileiro ainda não tenha não abre os olhos não tenha se ligado ainda de que a moto custom tem uma comunidade muito grande eu espero que com esse salão duas rodas de 2019 tenhamos novidades e que a Rebel venha né e que mais motos custom de baixa cilindrada de média cilindrada e de alta cilindrada venham pra cá pra poder ficar mais acessível tem aí a Harley Davidson tá com a moto aí que vai ser lançada na América do Norte na Ásia uma moto de 300 cilindradas 380 390 cilindradas me corrijam aí é uma moto mais acessível que não vem pro Brasil agora tá é muitos vão perguntar e a Viraguinho 250 a Viraguinho 250 é maravilhosa mas é muito cara pagar 9 mil reais numa moto daquela não vale mas a moto é maravilhosa muitos também vão perguntar e a Intruda 250 maravilhosa também mas muito cara muito difícil de achar um estado bom e é isso galera se você tá afim de pegar uma moto custom garimpe procure OLX Mercado Livre Webmotor você tem muitos lugares aí leve pro seu mecânico de confiança antes de comprar moto certo não feche negócio sem levar pro teu mecânico pra você não comprar uma moto com muito vazamento com muitos problemas tá porque a manutenção lembre-se é cara tá bom mas vale muito a pena eu recomendo tá não tem problema você comprar uma moto 98 comprar uma moto 2000 comprar uma moto 2004 não tem problema a moto custom aí tem um ponto outro ponto positivo de moto custom elas são duráveis elas aguentam o tranco são motos boas são motos bem feitas bem construídas é muito difícil você achar uma moto custom de média alta cilindrada mal construída mal feita tem um exemplo que é a Vulcan mais antiga a Vulcan da Kawasaki Vulcan 750 é uma moto que ela tem um erro um defeito de projeto que agora não vou me lembrar mas eu não recomendo a compra dessa moto tá é a única moto custom que eu não recomendo a compra é a Vulcan 750 da antiga tá essa moto ela tem um problema sério de projeto mas as outras são motos espetaculares tá então deixo aqui meu abraço a toda a família custom a todos os customzeiros do Brasil todo mundo que gosta de moto custom eu tô apaixonado pela minha e tô voltando aí a família custom tá então se você tá afim de voltar pro mundo custom volte se você quer entrar no mundo custom cuidado porque você vai ter dificuldade pra sair um dia e eu quero que você deixe seu comentário aqui meu inscrito deixa sua opinião o que você acha de moto custom você gosta você tem você recomenda deixa aqui tua opinião tá bom deixa eu fazer o jabazão rifas do canal linde 125 falta pouco 20 reais a cota CB400 1981 relíquia 40 reais a cota kit motovlog capacete luva jaqueta câmera SJCAM microfone tudo pronto pra você receber e outra coisa se for uma inscrita o capacete vai na cor que você quiser a jaqueta vai no modelo feminino também se meu inscrito você meu inscrito ganhar também dependendo da forma vai também do tamanho da tua numeração que você vai vestir tanto o inscrito ou a inscrita quem vencer vai levar a jaqueta e o capacete no número certo não se preocupe 10 reais o kit motovlog tem a apache rtr 200 moto 0km lançamento 40 reais a cota a mirage 250 galera moto custom moto custom aqui no canal no canal bora rodar 20 reais a cota tá bom não sei se eu estou esquecendo alguma outra moto mas enfim acessa lá chicosepulveda.com.br participe das ricas do canal um beijo e até amanhã valeu você vai ter 1 Ан 5 3 5 6 11 20 21 22 22 Obrigado.